Olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria que venho confirmar minha participação no 17º Festival de Blues em Quito, Equador, que vai do dia 3 ao dia 27 de agosto desse ano Estou indo representar o Baile Blues e colaborar na apresentação do festival E estou muito feliz, estou muito ansiosa, aguardo vocês lá E digo que eu falo aqui diretamente de Serra das Araras, Norte Mineiro Estamos passando por aqui para fazer dança, música, teatro, poesia Muito feliz e até lá! Beijo! Tchau!